Atenção, essa é uma análise descritiva realizada por não profissionais. Os resultados podem variar de acordo com a arma utilizada, o atirador e até mesmo o clima. Atenção, essa é uma análise descritiva realizada por não profissionais. Atenção, essa é uma análise descritiva realizada por não profissionais. Atenção, essa é uma análise descritiva realizada por não profissionais. Atenção, essa é uma análise descritiva realizada por não profissionais.